A Monsanto esclarece sobre a Helicoverpa na Intacta. A Monsanto divulgou o comunicado com seu posicionamento sobre o caso relatado do ataque da Helicoverpa Armígera, a soja Intacta RR2 Pro. O surto foi constatado este mês em Chapadão do Céu, em Goiás, pela equipe Pragas e Plantas Daninhas da Fundação Chapadão. Ao tomar conhecimento, a empresa determinou investigação do caso. A recomendação, desde o lançamento de suas tecnologias de proteção contra pragas, a adoção no manejo integrado de pragas, bem como as práticas de refúgio. Ora, ainda nesta semana nós conversamos inclusive com o Gilvânio, que é gerente comercial da Unigel, e ele ainda disse sobre essas questões desse ataque da lagarta na Intacta, na soja, ainda trazendo essas informações do perigo que é qualquer informação precipitada, sem um laudo, com análise de profissionais.